Calma aí, calma aí. Vota, vota. Não, calma aí, tá chegando. Está live. Está live. Já é live? Não, não. É live, é live. Calma aí. Só que o YouTube não terminou pra eles. Tava começando as pessoas chegando. Oi, tudo bem? Não começou, não? Não começou ainda pra eles. Olha lá, uma pessoa já. Uma pessoa já, mas depois vai começar. Não muda a live. Ah, não tem chat. Oi, tudo bem? E aí, mano? Tá chegando por conta dele. Não tá estranho. Aqui, já começou. E aí, mano? Boa noite, boa noite, cara. Pessoal, hoje eu estou em uma excelente companhia. Eu estou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete russas. Então, eu quero mostrar pra elas o poder da monetização do YouTube. E como se, como vocês vão mandar o superchat hoje. Não tem limite de qualquer preço, tá? Qualquer superchat. E vocês vão pedir alguma coisa pra gente fazer aqui na mesa. E aí? E aí? Se você tem uma pergunta... Desculpa, eu vou entrar no live. Porque eu sou... Essa aqui é a mais gata que tem. Uma gostosa. Eu não tenho tímida. Tímida? Não tenho marido. Não é tímida. Olha lá, eu vou comer e vocês pagam. Tá, e aí? Vem cá, vamos ver. Então, então, descobre aí. Qual delas que eu vou comer hoje? Todas as bruxas. Bruxas. É que tá demorando. Geralmente fica com quinhentas comigo. Que horas são no Brasil agora? Eu não sei. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Não coloca o cara muito perto. É que eu acho que é... É que eu acho que é... Seis horas no Brasil. Seis horas no Brasil. Seis e vinte e três. Cada uma é quanto? Vês Platna. É de graça. Elas não são putas, pessoal. O cara tá vivendo o Russian Dream. Não são putas. A gente é gostosa pra caralho. A loura em pé. Aquela loura lá em pé é a mais gatinha. E isso dá. E isso casal a ti. É, ela é magrinha como mulher. Como modelo. Misericórdia, muito gata. Vamos lá. Vamos lá, devemos sejum. Vamos lá. Vamos lá. Diz�ke dia, duro não. Loua. É a periça melhor. É a energia. É a energia. オulem ver beijos. Dijo de ela um beijo. Vamos lá em pé. Ai, m jardine! Dijam pra ele aqui, a irmã. Quero ver. Quero ver o chequeiro. Beijo triplo, caralho! Pessoal, dou a superchat aí. Eita. Olha a pergunta. Pessoal, dá o like aí, pessoal, para o YouTube. Quanto a gente vai ganhar com isso? Eu quero saber. Não, até agora não veio o superchat, eu não sei porquê. A gente quer ganhar dinheiro. Pessoal, elas... A gente entrou num café e querendo pagar uma conta com esse dinheiro que vocês vão mandar pra gente. Por favor. Ô migo dos net, ô migo. A trombeta não vai gostar disso. Trombeta pode... Consumir. Consumir da trombeta. Acontece, é a vida, né? Pode ser o quê? Não, eu não entendo. Onde é a trombeta? A gente não sabe onde está a trombeta. Cadê? Ah, a gente... Instagram. Dana Daniela... Não, Dana... Eu sou... Dana Daniela 07. Dana Daniela 07. Katelin... Miss Katelin. Miss Katelin. Miss Katelin. Irina Zucmosco. A nossa casala é homossexual, né? Patelin. Nós estamos dominando o meu negócio. Ele é um patrão aqui. Estão falando que eu sou viado. Eu falei em português, porra. Que você é patrão aqui. Ai, tanto faz. Anis Casala, tanto faz. Até... M.V.C. Olha ela lá. Olha ela assim. Anis Casala. Luís, você é incrível. Tanto faz, atacado. Tanto faz. Tanto faz. Pessoal... Pessoal... 540 fiat. Rapaziada, eu vou levar elas... Olha só. Se bater... Se bater... 500 reais no superchat. Eu levo todas lá pra Moscou City na minha casa. E eu, o principal, sempre saía. Não precisa. Você não disse que não nos vendemos? Não. Que são muito russos. Nós não somos putas, tá? Você é sério? Não são putas. Isso é sério? Você pode falar em Português. Agora eu vou contar. O que você quer dizer? A minha casala é uma latina. Eu sou latina. Ela trabalha com... Ela trabalha com... Olha lá. Olha, amigo gay, ó. Tão falando que eu sou amigo gay. Você é gay? Você é gay? Ela falou que tô com muita mulher, não tô pegando nenhuma, aí essa coisa já me enruguei. Não, isso é coisa da Rússia mesmo. Deu um homem com... Somos garotas russas russas. 11 reais, ó, já começou a grana. Começou 11 reais. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Olha, olha, olha aqui, olha aqui. Rayan, lê. Rayan, francesa, a garota que está comendo branco. Qual? Essa aqui? Ou essa? E por que em inglês? Porque... Muitas pessoas de diferentes países. Não é nada. Você vai comendo branco. Estou branco, parouço. Eu não sei quem. Qual das duas? Ela ou ela? Já não sei, não sei, não sei. É o que eu vou pegar, de lá ou de cá? Pára, pássaro. Aqui é tigre, só eu. A gente é russas descentes. Descentes. A gente tá descentes. Simples. Simples? Vamos lá. Você tem que falar... Muito... Muito... Muito muito russas russas. Somos garotas russas decentes. Sim, não de programa. Não, porque se fossem garotas de programa... Hoje, subota à noite... Vou aí... Vou levar bota. Nem chocolate. Então, a gente tá no café... Perto do... A da esquerda. A da esquerda. Prêmia. Calma aí, qual de... A da esquerda. Ela. A esquerda o quê? A esquerda de lado, de qual lado? Tem que beijar ela. Tem que beijar ela. Ela não quis, não. É que ela não quis, não. Tem uma pergunta esperta? Você. Tem uma pergunta esperta? Pessoal, faça uma pergunta pras russas. Quero todas. Quero todas. Uma coisa esperta, por favor, amigo. Essa mina da direita que tá atrás do Rayan... Ela não tá gostando do Rayan, não. Ela fala português. Pessoal. 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 Pessoal, a gente entrou no live... Pra pagar o restaurante, é. A gente está no restaurante. Queremos pagar... Não, é porque o conteúdo não tá bom. Então, vamos lá. Vamos dizer... Vamos dizer que o... Geralmente... Geralmente... Ô, seus arrombados, manda um superchat de um real aí pra eu explicar elas aqui, ó. Tô tentando explicar a elas como é que funciona o superchat. Então... Não é pra gente ter os que temos aqui. Esse clube é Putarnia. Elas falaram que são meninas decentes da Rússia, só que elas são do clube da Putaria. Putarnia. O nome do clube delas chama Putarnia. Por quê? Porque é a mistura de Putaria com Pecarnia. Pecarnia é padaria. E Pecarnia tem a ver com o baguete do francês. Que o francês tentou pegar ela aqui, ó. Você entendeu isso? Ó, R$10. Chegou mais R$10, ó. Olha lá, olha, 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 olha. Você entendeu isso? Olha lá, olha, olha, olha. Mas quem pede isso? Eles... Eles mandam dinheiro. Para minha conta. Por quê? 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 Olha lá, olha os casal. Olha os casal. Goulian Melet. Manda essas gatas mandarem um beijo para mim. Ainda vai. Manda um beijo para ele. Um beijo. Que senhor? Chegou esse rabuto. Ai, eu quero ganhar dinheiro assim também, cara. Eu vou mandar... Beijo dentro de meu coração. Manda dinheiro para mim. Você vai mandar minha conta, caralho. Olha lá. Outro mandou R$10, ó. Salve, Ryan. Salve, checkmate. Olha lá, olha lá, olha lá. R$10. R$10, R$10. R$10, R$10. R$10, R$10, R$10. R$10, R$10. R$10, R$10. R$10, R$10. Ah, não é. É para nós. Não é para nós. Não é para nós. Não é para nós. Não é para nós. Nós temos que dizer o nome deles. É para nós. Eu estou jorando do R$10. Olha lá, mais R$10, ó. Beijo para as russas. Estou chegando. Faz uma pergunta no superchat aí, caralho. Eu estou explicando para as mulheres como é que faz, como é que funciona. Porque aqui na Rússia não tem superchat e o YouTube foi bloqueado com as sanções. duas vezes. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, 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 não. Não, não. Pagou? Pagou? É. É muito interessante. Eu quero trabalhar com o quê? O que? Olha aqui, 10, 10, 10, 10, 10. E você tem isso na casa? Tem uma conta, não, demora um mês pra entrar. Gente, as pessoas pagam dinheiro para ver nos, você sabe? Olha, olha, 20 reais. Quanto tempo você trabalha? 5 mil reais. 5 mil reais? Nós não estamos com a comida. Nós vamos para o Mosco City, restaurante. A gente vai outra vez para o Mosco City, restaurante. A gente vai para o Mosco City, restaurante. A gente vai para o Mosco City, restaurante. Biquíni, na moidouma da Lanier. Desmine a diva. É Uja T-City, T-City Store. Alguém pagou mais. Qual a idade delas? Perguntou qual a idade delas. 30. Ela tem 30, a gostosa tem 30. Ela também tem 30, a Loura tem 30. Ela é mistério, deve ter 25. Mistério? É verdade. Ela é a mais velha. É verdade. Põe 25. Ela é 25? Não tem mais. Sim. 26. Ela é 26. Essa frase, desde Daghestan, é um órgão, claro. É um órgão. Tem alguma pergunta? Não, a pergunta, vamos ver. Aqui pagou mais. Olha lá, mais um pagou mais, cara. É isso. É um bom trabalho. A gente vai estar rico assim com esse live. É um bom trabalho. Vamos comer aqui, falando com a live. Muito bom. Tem uma pergunta decente, cara? Pessoal, faça uma pergunta para a Dana sobre a russa. A gente vai conversar. Está perguntando se a sua é Rosinha vai a Quisca Rosavaia. O quê? Não entendi. Ele perguntou. O quê? Pode ser sim, pode ser não. Deixa ser como um mistério mesmo. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. É o mesmo cara. A Loura aqui. A Loura tem 30. Cara de 23. E a Anis Casala. Você tem 30 anos e a Rúja é 23. Anis Casala. Você é Loura? Blondinha. Você é Blondinha. 23? Dá. Alguém pagou mais? Por que, Rosa? Porque pagou 50. Negão, faz um saci por Jean com essa Loura para mim. Com essa Loura aqui. Porra, ninguém gosta de mim. Eu vou sair desse live, cara. É porque você tem cara de brasileiro. Porra, eu sou russa e ninguém gosta de mim. Foda-se então. Vou comer. Pessoal, Será que eu vou comer essa Loura hoje? Será? Sonia. Sonia é bom de graça. Para você, amigos brasileiros. Eu disse que eles me perguntaram se eu iria dormir com você hoje. Ela disse que sim. Pessoal, manda um superchat e ela vai me beijar. Se alguém mandar cinquenta contas... Não, 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 não. Putin é muito bom. Putin é o melhor presidente. Putin é muito forte. Eu não acho a final. Vocês estão ao vivo. Nós amamos Putin. Você vai presa. Eu não vou ficar. Eu acho melhor no palato. Melhor no palato do político. Eu não gosto dele. Tipo, eu gostava dele, mas depois eu... Eu não gostei dele. Olha lá, a morena é melhor. O cara falou que a morena é melhor. Ai, graças a Deus. Só que gostou de mim, porra. A russa... Tô querendo, porra. É, hai, cinquenta, metade, perla. Opa, mandaram super chacha, outro selinho. Eu disse que cada dinheiro é um pequeno poçalão com ela, ok? Eu me perguntou, qual isso? Agora eu vou com ela. Vamos. Sim. Agora, o pessoal pediu a Rússia Brasileira, você. Pessoal, o próximo superchat é um beijo do Rayan com a Rússia Brasileira. Bom dia, com uma alegria, galera. Fala para a Dana tomar um drink sensualmente na frente da câmera. Ela não anda, ela desfila, ela é top, a música sobre mim, tá? Olha lá, Ixodeng, Ixodeng. Eu vou para o Brasil, vou trabalhar como MC. Onde essa Rússia aprendeu português? Na rua de Moscou. Não, mas fala direito. Falei direito. Você aprendeu na rua? Na rua de Moscou. Fala, ela namorou com um cara aqui de 50 anos de idade. Não, eu comecei a dançar as danças brasileiras e conheci muita gente, caporistas, dançando o Zuc, essas coisas. Eu namorei um cara. Aprendi muito fácil, cara. A melhor maneira de aprender uma língua é na cama, né? É. Então, vem para cá. Vai aprender a música muito rápido. Mas não é comigo. Ela já é minha. Ela está sonhando. E a menina de cabelo azul está com ciúmes ali. Está. Está com ciúmes. Cabelo azul. Cabelo azul. Anadiel. Dá para ver o meu sotaque? Não. Russo. Galera. Volta, morena. Volta, morena. Eu estou aqui e não saí ainda. Ainda vai ser uma fita. Olha, como você não sabe muito bem. Você vai ficar essa morena aqui. Estou apaixonada com essa morena. Ai, que chique. Eu vou te achar demais. 10.200. Ludeia e uja. Que bom! E 2.500 dólares do dólar. Ah, eu gosto. Tem uma pergunta decente, porque a gente fala só merda né? Aí o pessoal ia nessa face. O pessoal tá doido com você, cara. O pessoal quer te pegar. Quem? E você? Russa brasileira. É muito gata lá. Russa brasileira. Ah, eu sou gata mesmo. Eu tô sem achata demais. Morena gata lá, lá, lá. Ah! Lá, 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 lá. Rayan, vai achar a conta, né? A gente vai pagar a conta aqui com o dinheiro do Superchat hoje. Sim. A gente entrou no live porque a gente precisava de pagar a nossa conta lá. Tem café gelado. Então, se eu for... Como a gente pobre não podia pagar a gente trouxe o live pra vocês ajudarem pra gente. Estou protegendo. Ah, outra coisa. Esse cara me convidou pra participar. No reality show se chama Mansão Maromba no Brasil. O que vocês acham? Por que eu não conheço esse reality show? Pessoal, pergunta aí sobre Mansão Maromba. É legal ou não? Ela falou que não. que já passou da fase da Mansão Maromba. Por quê? Na época, quando eu te chamei, era bom. Hoje não tem mais. Não tem? Não tem hype. Olha, eu quero perguntar a vocês porque eu não... Vai no Big Brother. Pessoal, vamos fazer uma campanha pra botar essa russa no Big Brother. Eu quero ir pro Brasil. Eu tava lá em abril. Eu quero voltar. Você gosta de suruba? O que é isso? Disney? Não. Pessoal, alguém explica pra ela o que é suruba em russo. Tá, explica pra mim, por favor. É um russo. É o sabe? Ela é vicioso, não é? Ah, porque eu sou santinha, sabe? Eu sou santinha. Ela é santa, não é? Pra me pegar é muito difícil, cara. Aquela mina ali é o Rayan com pepeca. Versão feminina do Rayan, é ela? Ah, eu sou o contrário. Ela é. Ela é. Eu sou santinha. O pessoal tá falando que eu tô na friendzone, mas eu tô na friendzone mesmo. Eu não como nenhuma dessas aqui. Sim. Nesse casal, aí é friendzone. E a gay friend. Sim, ela é muito como amigo. Sou amigo só. Morena da Eite Raimuchay. O que? Não entendi. Se não, você também não entendeu? Ele sabe falar português. Eles estão usando tradutor pra russa. Pode falar em inglês. Gente, a gente se... Olha lá, ele quer três filhos com você. Espanhol também. Três filhos com você. Francês. Ele vai falar francês? Ué. Alô. Alô, don't. Alô, don't. Alô, don't. Alô, don't. Alô, lá, 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 lá. O que que é isso? Então vejo... O que a Morena faz da vida? Pergunta, vai lá, Morena. Faço nada. A Morena é professora de dança. Ela é modelo. Eu não faço por nenhuma. Ela participa de clipe. Ela rebola a bunda na TV. Ela tem o estúdio dela. O que mais é a Mais? Não tô fazendo porra nenhuma. Ela é massagista. Eu? Ah, não. Massagista é ela. Eu não. Pessoal. Essa loura é massagista. É Doterra. Doterra. O que é isso? Doterra. É para... smell. Ah, Doterra é uma pirâmide no Brasil. É multi-level marketing. É para você. O que é a Pasta? Doterra é uma pirâmide no Brasil. É para você. arrumar um açaí aqui, ó. Açaí russa. Açaí russa. Você é vegetariana? Sim. Com carne sem carne. Olha. Pessoal, próximo superchat ela vai me dar um beijo. É isso mesmo? É isso mesmo, mas não é um beijo. Tipo, растitinho. Cusha, Koti. Você tem salado, você tem que tomar uma beijo. Você não pode fazer isso? Você vai? Você vai? Vou levar ela para casa hoje. Ela e o cabelo azul. Soda. Flamenco. Eu sou Kátia. Lorinha. Lorinha é essa aí. O que você quer dizer? Blandinha. Por mim, eu acho que ninguém me chamou. Mas eles são brunete, mas você é blandinha. Eles dizem que você é blandinha. Quem é melhor? Brasília de mochina, ele é russa de mochina. Eu não sei. Ah, ela nunca pegou brasileiro. Eu nunca... Ela só pegou russo. Ah, eu nunca peguei russo, tá? Eu não sei. Você nunca pegou um russo na sua vida? Não. Pessoal, ela tem 30 anos. Ela só dá para brasileiro, cubano, angolano, africano. Ela não pega russo. Você понимou? Eu disse que ela é 30 anos e ela é apenas brasileiro, angolano, africano e não russo. A unheta foi russa. Ela só russa. Não. E um brasileiro. Próximo superchat, ela vai me dar um beijo. Eu não sei. E as casais... Você não leu? Opa, opa. Pergunta aqui para a Dana. Dana, quem é melhor... Pergunta para o Jorge. Fala assim, oi Jorge. Oi, Jorge. Responde a pergunta do Jorge aqui. O que é? Eu não vejo. Quem é melhor na cama, brasileiro ou russo? Um abraço de Boston. Eu não consigo te falar porque eu nunca fui russo, então não sei. Vamos perguntar a novinha do cabelo azul. Novinha do cabelo azul. Que to lucha na... Na... Liza, tu chai. Eu ando na pregúria. Eu to ando na dama. Ela tá... A novinha tá bolada. Hoje a lua foi cheia, então ela tá bolada. Eu tô ficando de pau duro, rapaziada. Ela tá me tocando aqui debaixo da mesa. Eu tô ficando de pau duro. Pessoal, eu vou levar essas duas pra casa hoje. Essas duas vão dormir no rosto, assim. Fica tocando, rai, a porra. Você é muito, muito, muito... Muito, muito, muito... Muito, 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 muito. Muito, muito, muito. Você é muito, muito, muito. Eu não sei querer. Muito, muito, muito. Eu quero trabalhar assim também. Eu gosto de câmera. Ó. Minha pipa é na zona ira. Perguntou se você engole ou se você coxa. A mesma pergunta de sempre? Aí você vai ser secreto. Pessoal, tudo pra Dana é secreto. Opa, opa. Opa. Po裂 carino. Po裂 carino. Po裂 carino. Opa. Que Theresa. Coè? Mozeh. Boaz carino. Coee? Coee? Ô telefone r включou. E o que é legal de trabalhar? Sim, ela disse que é legal de trabalhar Tudo bem, tudo bem, tudo bem Não, você ainda gosta do mundo Eu trabalho bastante, Ivás Então eles escrevem tipo Poçelui por dinheiro? Sim, é legal Porque nós... Nós trabalhamos Raya é bom Eu gosto de Raya Businessman Posso me dar um dolo com creveto? Eu acho que os crevetos Vamos lá Vamos lá Lobster, por favor Lobster E chisquec Pode ser, Luiz Isso é o que eu faço Eu gosto de dar Não, não Eu me beijo assim Não, não, não Não, não Na boca Não, a orelha A orelha não, na boca Vai, Dana, vai Na boca Não, é na boca Ela, ela, ela tá Eu sou esperta Ele tá perguntando, Dana, você é armênia? Não, sou russa Metade Sérbia É mentira, ela é adotada É armênia assim Adoptada? Tá doido? Adapta Meu pai é da Serbia Minha mãe é da Rússia Mas minha mãe é diferente Ela é em Yugoslá A alma dela é brasileira Pessoal, manda mais um Aqui, nós falamos Mais um Mais um Mais um Para casa Para casa Para casa Para casa Para casa Não vou perguntar E a mãe A mãe estava em Astarhan Com você? Não estava em Astarhan Então ele está esperando Hoje? Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Eu não Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um E o que? Vai? Vai? Que sim E que? E que? Pessoal, eles falam que a gente pode abrir chacras das pessoas O que é isso? Chakra. Sexual energia. Pessoal, ela é vedma, bruxa. Bruxa, sim. Eu tô passando a mão nela aqui embaixo da mesa. Eu tô com dólar hoje. Eu tô com caneta. Eu tô com dólar muito mal, né? Pessoal, eu vou... Rapé? Rapé? Eles não veem. Quero experimentar. Pessoal. Isso é do Índia. Não, isso aqui é droga. Do Peru? Isso não é droga. Isso não é droga. Isso é do Peru. Isso é do índios do Peru. Peru, Chile, Peru, Maia. Índios, Maia. Oh, shaman, shaman. Não, 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 não. Isso não é droga. Mas tem um jogador que foi arrestado no aeroporto. Por causa disso? Não. Isso não é droga. Isso é Peru. Isso não é droga. Não é droga. Não é droga, não é droga. E você comer? Não, não. É assim. Danna, deixa um pouco. Tipo, eu vou te dar, mas eu não vou te dar. Sim, mas eu vou te dar. Assim. 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 Do nariz? Do nariz. Do nariz. E você, depois você viaja. E ele tem o nariz. Três e quatro. Pessoal, acho que é tipo um lança-perfume. Três e quatro. Tichunada. 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 Pessoal, ela botou um negócio no nariz. Parece lança-perfume. Olha lá. Não, 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 não. Pessoal, ela vai botar, ela vai botar essa droga no meu nariz. Dá, hoje. Não é droga, não é... Não é... Não é frio. Você tem que respirar e pensar o que tiver na vida. Ok, um momento. Respira o que você quer na vida e depois você vai ganhar por causa disso. Você tem que usar isso. Bomba, bomba, bomba. Não, mas é verdade, isso vai ser muito forte. Você vai gostar, ela vai tipo... Pessoal, alguém sabe o que é rapé? Rapé é do índio. Rapé, rapé. Rapé. Tá falando que é negócio do Peru. Pessoal, calma aí. É droga ou não é droga? Me responde aí se é droga ou não é droga, essa porra aqui que ela vai botar no meu nariz. Ela não sabe. É. É... 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 Tá falando que eu tenho que puxar pelo nariz. ela vai... Ela vai... Ela vai poder... Ela vai... Ela vai... Aonde casado tema roja putin? Tá roja putinho? Brasil e ela pul É... Esse aqui é muito forte. Então, você vai abrir o seu terceiro óleo Be concentração forte Só inhala Não, 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 não Ela que vai colar Você pode fazer isso Ela que faz Ela que faz Não, não, não Be forte Cuidado Certo No céu No céu No céu No céu É bom para o coração Sim É bom para o coração Sim, sim É bom para o coração Como você se sente? Depois vai ser melhor Vai Por que a gente não faz para comer uma buceta, né cara? É bom para o coração É bom para o coração Ela falou que é bom para o coração Ela falou que é bom para o coração É bom para o coração Ah, no outro ali também É lindo É forte, né? É lindo Você é forte É bom para o coração Ó, pessoal Se acontecer alguma coisa comigo Você sabe quem é Ela está me dopando Tá botando uma substância estranha no meu nariz Não, é que nem narcótico Ela está me tocando aqui debaixo No céu No céu Eu não me aguento Mas não ia para o coração Pessoal Ela vai botar esse negócio doido no meu nariz aqui Mas acalma aí O que você quer Dá o like Dá o like É... E o próximo Ela só vai botar o negócio no meu nariz no próximo superchat Não, não, não 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 Pessoal Superchat Ela vai botar essa substância estranha no meu nariz No meu nariz Ah, boa noite, Cinderela Não Não Você não é boa noite, Cinderela Não Não Você faz pra mim Eu vou fazer pra você, né? Eu vou fazer pra você Não 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 Passar Não Ela está desigitada Why am I esticad? Nem 50 50 Rup prendre 50 Réalo Réalo money de set Forでに A Eu pedi A tisca e marina e café? E tudo Ficou! Você pode comer E o que nós precisamos para a sorte? Vamos! Emoções! E tudo bem! Você está aqui! Você está aqui! Você está aqui! Você está aqui! É uma collectiva! Obviamente estrangeira! Pode comer, não! Vocês estão aqui! Então como você se sente? Você quer algo? alguma coisa é que eu estou sentindo é não foi tão forte como da direita gente foi muito forte porque primeira vez sempre dói depois prazer a primeira vez sempre dói depois prazer é boi é a b.: eu a fazer é a b.: não, eu não fiz ela também é a b.: tá a b.: que você quer? ela me finishes com a b.: que você quer? você quer? vou vou cê a b.: você quer? eu vou cê a b.: depois você vai cê e eu vou cê a b.: Já vai, Elisa. Tem que deitar? Não, tipo assim. Assim, deita, tranquilo. Ó, pessoal. Anis Casala... Pode ser lavado. First. Eu acho que no clube que você foi ontem nunca vai ver isso. Não. É, os meus sabem o que é isso. Olha lá, pessoal. Ela tá fazendo um negócio narcótico ali, um fumo. Tá colocando um fumo no nariz. Pessoal, o que vocês acham dessa loura aí à direita? Vocês comeriam? A tiazona. A tiazona fica com raiva. A tiazona fica com raiva. Como é? A tiazona. Afrodisiac Pessoal, o que vocês acham dessa da Geórgia? Ela é da Geórgia Geórgia, da... Ela é russa Grúzia Ela é russa Ela é da Geórgia e outra da Armênia Bateu uma onda forte Todo mundo tá rindo de quê? Tem medo apenas Vai matar um negão? Não vai matar não Não Ih, vai rolar de novo, vai rolar de novo, vai rolar a transação de novo Vai rolar a droga, o narcótico Não é droga Não é droga, não Por que você fala... Mentira Isso não é droga Você tá de dieta, por que você não come? Eu estou filmando, estou trabalhando Isso é meu trabalho Deixa eu trabalhar Deixa eu trabalhar e você compre Deixa eu botar aqui Botar câmera aqui e fica você... Ela quer que você faça pra ela Vai Agora, quem virou doido é ele Mas concentra Mas concentra Quanto tem que ver? Quanto tem que ver? Quanto tem que ver? Quanto tem que ver? Agora a Rayan vai fazer... Eu vou pedir para você Se eu quiser fazer uma homenagem com ela e com ela, eu posso falar Vai Será que vai acontecer? Vou abrir as cartas agora Como turma, eu enxergue dela A gente é bruxas, mas você não entendeu ainda Vai acordar com barriga costurada Vai ser roubado, Rayan Olha só A bruxa profissional A bruxa profissional A bruxa profissional Olha só A bruxa profissional A bruxa profissional Olha só Era blogger Olha só Olha só Olha só Olha só O blogger Cuidado O que que é? Eu não sei É muito... É muito... É muito comentário, não estou conseguindo ler Onde é escrito isso? É, responde Não deixe os comentários Ou seja Ou seja Assobo A 2164 Pessoal, dá o like aí Dá o like Tem um pouco Cadê o dinheiro, pessoal? Bota o dinheiro aí Só tem carioca aqui, porra Se alguém doar Mais de 100 reais Vou dar um beijo de lima 100 reais Então, pessoal Estamos esperando 100 reais Não 600 рублей, tipo É 600 рублей E aí, o que é que vocês acharam? Forte Isso Mano, isso vai dar merda Daqui, polícia tá te pegando Ele vai vomitar Rip Rip, todo mundo Rapê é Casa das bruxas Rapê causa uma sensação de leveza Energiação e limpeza espiritual Tá sentindo limpeza espiritual? Para fazer essa limpeza profunda Ele causou algumas reações Como suor excessivo Vômito e fraqueza Vômito? A quem fala português é muito engraçado Eu? Não sei Por que você pula? Eu já não pulaço Tipo Aqui Não, não Muito obrigado O que ele está descrevendo? Vai Rayan vai ficar pobre Rayan vai ficar pobre Por que? Não sei Ele vai ficar rico muito mais Ele vai ganhar muito mais Por que ele vai ficar pobre? Cuidado, hein, Galo Cuidado Pessoal, agora pergunte A novinha do cabelo azul Cris Casala Já já o exército russo entra aqui O exército é o que? Arme Não vai entrar ninguém Ela está ocupada Pergunta, pessoal Pergunta a novinha do cabelo azul Manda uma pergunta Para a novinha do cabelo azul Estou? E a bêbada E a bêbada Chapadona A nossa casala Chapadona Pessoal, qual Agora responde no chat Qual delas Que você casaria E qual delas Você comeria Escolhe uma para casar E uma para comer Uma para casar E uma para comer Uma noite bem forte Com atitude Com atitude Com pegada Tu gosta de pegada Ela falou Milf Milf Falou Prefiro a Milf Não Mãe, eu gostaria de F*** É uma mulher velha Que está quente Ela foi muito quente Eles chamam a Milf Mas você estava as duas A da Georgia Falou que a da Georgia é top Isso ela Irina Irina da Georgia Sim Não, Sasha da Georgia também Ela não da Georgia Ela russa Onde é sua família Voronex Reazão da Voronex Da? Reazão da Reazão da Reazão da E aí E aí Onde é sua família saudades O que foi cimca? Opliodante, o país ensinou. Eu realmente take 4 de sete vezes. Ram, às vezes você comeu? Você nasceu e começou? Eu fui quando chegar em maisaal, você ainda está com gordura? não, eu não, mas o que é isso? eu tenho 95 quilos eu preciso 5 quilos ou menos mas nada estamos em forma todas elas estão bêbadas, menos a a da jorja a da jorja ela é tipo a policial ela é a mãe eu duvido a gente bebeu a mesma coisa o que que fica? o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? que bom, você ganhou a gente ganhou é, a gente vai pagar a conta aqui no restaurante pessoal, está rolando esse clima aqui e a novinha do cabelo azul está com raiva ela está com ciúme com o que? você está você está e sabe qual é o negócio? a trombeta morre de ciúme da novinha desse cabelo azul isso não é trombeta eu não estou muito jealous da novinha eu posso jogar eu posso jogar eu posso jogar ele falou que eu vou acordar na Ucrânia hoje com a barriga costurada com a barriga costurada pessoal pessoal, coloca aí no chat o que que vai acontecer comigo hoje se eu vou dormir sozinho se eu vou transar se eu vou perder o rim com a barriga costurada se eu vou ser preso essa bruxa faz teu dinheiro sumir o que é? só tem funkeiro se o mágico faz a mágica a feiticeira faz o feitiço vai rolar homenagem? tomara que role eu quero que role homenagem eu, ela e a magrinha não dá bom tá 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 bom não dá pra ver não dá pra ver não dá pra ver olha lá olha lá olha lá pessoal, cem reais ela vai me dar um beijo esse ali ir zapatistou que eu deixo de ser lavar minha e ela tá morrendo olha a cara da novinha ela tá mesmo pessoal pessoal a novinha ela tá morrendo de ciúme da loura cara, a minha cabeça tá meio leve assim eu tô meio estranho eu tô me sentindo diferente no meio como eu tô sentindo a garofa não tinha nenhuma pergunta actor que ele sou actor de raya não? que eu não vou fazer 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 como é essa? pendrive o que eles disseram? eles disseram que eu vou acordar em alasca alasca alasca? isso tá proibido no brasil, sabia? é é mas a maconha também é proibida no brasil e eu não fumo não no qualquer canto tem cheiro de maconha lá igual isso é proibido mas que isso? você não pode comprar lá isso é muito estranho as russas usam isso aqui na perexereca qual é o problema? o que que tem? olha a mil falando que não tem problema aqui é o time das malvadois as mulheres são incríveis não o é isso normal vamos cantar? eu não vou fazer chiquitoque é uma pedsaca pegava essa tiazona por céu tiazona é ela ou a outra? o que é isso tiazona? meu tiazona eu tenho 30 anos tia isso já tinha eu já tinha, você tem 30 anos? É, no Brasil é. Você? É só uma linha ainda. Pô, tá chamando ela de tia e eu que tenho cabelo branco pra caralho aqui. Salate. Pô, acai, выбere salate. Ela não anda. Eles tão perguntando se você é virgem. Não. Claro que não. Quando foi a última vez que você transou? Cheguei, cheguei chegando pra gostar da sua toda. E que se foda, velho. Não, você não sabe como acha. Mas é que se foda. Porque ninguém vai estragar meu dia. A visada pode chegar. Gente, chug, chug, chug. Salate, chug, chug. E aí? Eu posso trabalhar como MC lá no... Ih! Caralho! Viu? É o gato bacalho, 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 é o gato bacalho. É o gato bacalho. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. 500 reais? É o gato bacalho? É o gato bacalho? É o gato bacalho. 500 reais? 5 mil reais. 5 mil reais. 500 reais! 3 mil reais! 5 mil reais! 5 mil reais! 5 mil reais! 7 mil reais! Pessoal, eu perguntei assim, eu perguntei assim, eu quero mais um, e ela falou, cadê o dinheiro? Eu acho que alguém vai dormir numa torre hoje, quadragés de imandade no prédio, tem sorte, você podia ir, não, eu tô de boa, negão, leva pra casa Tá penteando o cabelo, é Eu tô de pau duro já Ficou de pau duro, tô de pau duro, é, ficou de pau duro Pessoal, você casaria com essa lourinha aqui? É gata, a gente se casala é gata Gata, ela tá crescível, ela tá cozca Thank you Quisca Cozca A russa brasileira pra as duas situações, mas você tava bonita A russa brasileira, essa que é a russa brasileira Eles querem te comer Que bom que alguém me quer comer, né, graças a Deus Tô de boa então Pessoal, essa aqui é aquela minha amiga que não pega ninguém na Rússia e vai pro Brasil uma vez por ano pra pegar os negão lá Como você sabe, você não sabe de nada da minha amiga, tá meio incrível Tô de pau duro já, cara Não, você não sabe de nada da minha amiga Parabéns, mas você não sabe de nada desse palopalo, é uma misteira Mostra pra eles Cadê o sem-paco achar? É, vou entrar o pau Não, você já tem, cara Tô de pau duro Tá demais Por causa do beijo dela Ah, não pode mais, eu vou ouvir Arábia Arábia, não Olha lá, estão falando que a da Georgia é a mais correta Ela é a mais correta Pessoal Pessoal, manda uma pergunta pra mulher da Georgia Georgiana, gostosa Gostosa para um caralho Dana gostosa, Dana gostosa, chamou de Dana gostosa Tô concordando com vocês Olha o tamanho dessa perna, pessoal Você é cavalona? Então você senta, senta legal, cavalo E você, qual é o seu estilo? Ela é conservadora Não, ela é conservadora Ela não fala nada, ela só olha Dá pra ver, cavalo Dá pra ver que cavalo Dá pra ver que cavalo meinas istas Por que as pessoas? O vento estava aqui e você estava fazendo o dinheiro Não, porque você estava fora A ideia era que nós vamos fazer dinheiro para pagar por essa billa e então nós continuamos indo e continuamos indo e então você terminou com a heartache e eu terminou com a heartache não, não mais foi ela oh, isso é como vedma, é por isso que ela não gostou não é, está aparecendo está pronta está pronta? ela quer dar? você não quis isso ela quer dar? não sei é 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 Obrigada. 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 Obrigada, Marcelo. Pessoal, pelo amor de Deus, manda superchat. Pra ficar de pau duro de novo. A que fala português é a mais gata de todas. Todas são gatas, tá, mano? Obrigada. Curaciba. Tá mostrando a foto dela de biquíni. Vai dar, mano. Ah, vamos lá, fotógrafo. A Rússia do Paraguai, tenta dizer. Por quê? A Rússia do Paraguai, não porque você é fake. Paraguai é fake. Então, quando as coisas são fake, é do Paraguai. Para que tá isso? Fala a Rússia. E a Baguee. Ah, o Baguee. O que? Olha lá. O francês. Olha o francês. O francês, olha. E aí E aí E aí E aí E aí Ela falou Ela falou que é pouco dinheiro Mala Falou que um real é pouco Pessoal, ela vai me dar um beijo de língua Você A mulher da Georgia Ela bota a mulher na fogueira Pessoal, manda 100 reais aí Vai Mas tem que ser mais devagar Malaquias Malaquias É muito devagar Malaquias Dá Dá Coração Vai bater forte Isso é negro Dá vai Escajou Amélia Amélia Lima Você é especial, realmente Você é incrível Agora pra Amélia Essa é por Amélia Essa é por Amélia Essa é por Amélia Essa é por Amélia Count, count 1 2 3 4 5 6 5 Cara, estou de pau duro já, cara De novo Por causa de um beijo Olha, o caso próximo tem que ser É É É É É Pessoal Se ela mandar 500 reais Ela vai fazer a massagem em mim E vamos filmar É É É Pessoal É É Pessoal Pessoal É Pessoal Pessoal Eu não fico de pau duro com beijo Ela me beijou com o pau duro Ela disse, beijo de vô. Babushka, beijo de vô. O que é isso? 5 segundos, 5 segundos. Babushka, por favor. Eu sou babushka? Porque isso é tão rápido, por favor. Pessoal, manda superchat, por favor, caralho. Eu não quero ficar vendo os vídeos de fogo dela. Manda superchat, caralho. Ela falou que tá cansada. É meu filho. O que é isso? É meu filho. 21 anos. Umer? Umer ou não? 21 anos. Morreu. Ah, morreu. 21 anos por hoje. Hoje eu vou ficar com 20. Tá. Tá. Eu tô mais triste. Não, eu tô mais triste. Você. Ela é muito forte. Você. Ela é muito forte. Ela é muito forte. Pessoal, olha a cara. Olha a cara da mulher da Georgia. Ela não tá entendendo nada, a mulher da Georgia. Não, mas o pessoal chama ela de mulher da Georgia porque ela tem cara de Georgia. Então, o próximo beijo, o próximo beijo tem que ser mais de 5 segundos. Ok, vai ser um beijo de língua. De língua. Eu vou cantar. Vamos, pessoal. Pessoal, eu tô desesperado aqui porque ela vai ter que ir embora daqui a pouco. Cara, depois bota um superchat de 100 reais. Me chama no Instagram lá. Eu mando um pix pra você. Tá? Mas bota aí, por favor. Bota um antes dela ir embora. Eu mando um pix. Eu juro pra você. No Instagram eu mando um pix pra você. Mas bota aqui só pra aparecer e ela, e ela, e ela, e eu ficar de pau duro de novo. Você vai voltar, tipo, dinheiro pra eles? Meu pix. Você é ladrão. Você é ladrão. Você é ladrão. Você é malandro? Sabia disso? Você entendeu o que eu falei? Eu falei rápido, o cotaque começa a não entender. Eu entendo tudo. Cara, eu tava assistindo os seus vídeos. Você entende os meus vídeos? Claro, você, eu entendo português. E aí, tá falando o que? Porra, vamos no superchat logo, caralho. Tipo, eu tô conversando com você, você não entende o que eu tenho. É, mas eu falei de um jeito com sleng. Mas dá pra entender. E rápido, pra você não entender o que eu tava falando. Eu assisti filmes portugueses, tipo, músicas. Você não entendeu, eu entendi tudo. Sim, dá pra entender tudo. O pix? Porque você, tipo, vai voltar dinheiro pro pix, mas é mentira, né? Não, eu vou mandar dinheiro pra pessoa. Tá bom, bom. E aí? Mas manda cem reais logo pra eu beijar ela. De língua. Não beijei ela de língua. Não é niponimaya. Não é niponimaya. É melhor, né? Ela falou ali, acho, não quero. Hachu nonimagu. Ela falou, olha o cara e tantas mulheres bonitas juntas com ele. Português, é, é isso aí. O mongo é sem monex. É estilo russo mesmo. É, aqui é a Rússia, isso mesmo. Deixa eu dar uma... A Rússia, ele dá duas pessoas falando espanhol. O que mais? O que você acha vocês? O que é que você acha? Não, eu vou te mandar, não é eu. Ela não saiu pra... Não, eu tava lá. Blandinha, o que é que você acha? Não, 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 aqui, ó. Tá dormindo lá. Ah, na espírita. Não, 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 não... Não, não... Não, 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 não. O! 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 O que é que? É como comembre tomate? É como comembre tomate, comembre, não? É. O que é isso? Privyet Tio Stala Ela me xingou, ela tá com raiva Ok, vamos acabar Vamos acabar a live Pessoal, eu vou no banheiro Eu vou no banheiro com a outra mulher agora Eu vou dar um esfrega dela no banheiro Um beijo pra vocês Tchau, tchau Por que você não está assim? Você não está assim?